Gente, me chamo Alias Cunha e tenho uma boa notícia para dar para você que é religioso. Bom, eu assisto os jornais Hora 1, eu assisto Bom Dia Ceará, eu assisto o LinkedIn News, do Record News, que essa série termina às oito, oito horas, oito e meia Jornal da Band, e Jornal Nacional e Jornal da Record. E há algumas vezes, e também o Jornal da Globo, menos, menos de mil por aí. Bom, eu tenho visto muita notícia que a igreja católica, lá dos Estados Unidos, na Pensilvânia, abusou de mil crianças, trezentos padres abusaram de mil crianças. O que é que eu tenho a dizer sobre isso? Tirem seus filhos e vocês mesmos dessas igrejas católicas e levem de forma evangélica. É muito mais inteligente, por quê? Porque é melhor ser roubado do que ser abusado. É uma questão de consciência. Muito melhor, meu filho, já pensou você ter uma família, família bonita, reunida, aí saber que sua filha está sofrendo na mão de um padre, sendo abusada na mão de um padre? Que tristeza é essa? Já pensou? Eu sonho em ser pai algum dia, espero que essa década. Mas já pensou você ter um filho e sua filha está lá sendo abusada? Seu filho está sendo abusada, seu filho está sendo abusada, meu recado, saia da igreja que faça abuso e entre em uma igreja que roube. Muito melhor. Muito claro que tem igreja que não roube, claro que tem igreja que não tem abuso. Mas estou falando aqui de um aspecto problemático, porque é um problema sério esse negócio de abuso sexual e também nada evangélico roubo de dinheiro. Então fica dado aqui meu recado. Eu sempre termino meus vídeos sorrindo de alegria, mas esse vídeo não vai ser assim porque a notícia é realmente muito triste. Obrigado por assistir, deixe um comentário, like, sininho, um abraço. Ah, você ainda pergunta, é liso na igreja evangélica, não tem Maria. Mas gente, Maria não tem um novo testamento. Só é citada pouquíssimas vezes. E quando a igreja começa, pouquíssimas vezes ela é citada também. Maria é uma criação, a adoração a Maria é uma criação católica, católica do ano 400. Não tem nada a ver com Bíblia, a adoração a Maria não tem nada a ver com Bíblia. Não se pergunta, impor ser a igreja católica ou a igreja evangélica, então. É claro que não tem porque, a madoração a Maria foi criada no ano 400, a igreja católica, perto do... Não estou lembrado da data não, por aí. Bom, mas de qualquer forma, resumo de tudo, é melhor sair de uma igreja que abuse dos seus filhos, do que uma igreja que roube seu dinheiro. Obrigado por assistir, deixe comentário, like, sininho, um abraço aos cavaleiros, um beijo às damas, fiquem com Deus. E esse vídeo eu não termino sorrindo porque não tem como terminar sorrindo, sorrindo, falando uma notícia triste dessa. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, 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 tchau.